Fala marinheiros geek de toda internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre o bestiário particular de Parzifal, HQ do Hiro Kawahara. O Hiro Kawahara é o responsável pelos desenhos nas toalhinhas de bandeja do McDonald's, né? Por isso que o traço dele, ele é muito reconhecível. Mas o que muita gente não sabe é que ele também é um grande quadrinista. Em o bestiário particular de Parzifal, ele conta a história de uma menina que cresce numa floresta sozinha com a mãe. A mãe dela levou ela pra lá pra ela crescer longe da civilização e nessa floresta ela cria uma série de amigos imaginários que realmente ganham vida e protegem ela, ensinam coisas, fazem companhia, brincam com ela e tudo mais. Aí quando ela faz 24 anos, ela é engravida e tem que ir pra cidade grande, enfrentar todos os desafios da vida em civilização. Anos depois, mais velha e completamente inserida nesse mundo civilizado, uma das filhas da Parzifal é vítima de uma doença terminal, então ela volta pra floresta pra tentar conseguir a ajuda desses velhos amigos. É uma HQ visualmente riquíssima, com uma narrativa bem fluida, mas também bem melancólica. O autor aqui faz referência ao Percival, que é um dos cavaleiros da Tábola Redonda, que também quando era criança foi levado pela sua mãe pra viver na floresta, longe da sociedade, porque ela tinha medo que ele se transformasse num cavaleiro, assim como o pai, e também morresse em batalha. E aí ele acaba crescendo nessa floresta e cresce também um pouco ingênuo e sem instrução. A Parzifal, ela é levada pra floresta porque a mãe dela, ela se consulta com uma cartomante que diz que a filha dela teria uma vida com muitas dificuldades e provações. E por isso que a mãe, então, leva a filha pra floresta, né? Essa figura da cartomante surge quase como um oráculo, né? Que tem nas tragédias gregas também. E é interessante porque, assim como nessas tragédias gregas, ao tentar fugir do seu destino, na verdade, a personagem tá indo em direção ao seu destino, né? Ao tentar fugir pra floresta, a mãe da Parzifal, ela tá justamente levando a filha pros eventos que desencadeariam todos os sofrimentos dela no futuro. E isso é muito interessante, é muito legal como nessa narrativa, o Hiro vai incorporando um pouco desses elementos das grandes tragédias e até signos do próprio conto do Percival, né? Do Cavaleiro. Uma leitura que eu faço sobre esse material é sobre o poder do olhar lúdico sobre a realidade. Eu acho muito interessante como, por exemplo, a Parzifal, conforme ela vai se inserindo na sociedade, com as obrigações de ser adulta e etc., isso vai influenciando também na aparência dela, né? Conforme ela vai se distanciando desses amigos imaginários, ela começa a ter uma aparência mais cansada, mais infeliz. E isso é muito interessante, porque também uma questão que surge é que a filha que ela tem, que é concebida dentro da floresta, é uma menina saudável e a que ela tem, quando ela tá dentro do contexto urbano, é uma criança já mais debilitada, que vai ser salva, inclusive, né? Que ela tenta salvá-la justamente através do contato com a ludicidade, com os amigos imaginários dela, com a magia que tá nessa floresta. Partimos agora pro nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas contemplando a arte parado numa página e vai uma nota 9 de 10. A arte do Hiro é realmente incrível e eu diria até que é muito simpática, é muito difícil você não ser fisgado pela arte dessa HQ. Porque o uso das cores e o traçado é realmente incrível e é muito legal como ele sabe colorir esse imaginário e esse mundo lúdico, né? Esse universo lúdico que a Parsifal cria, mas também contrapõe muito bem com os momentos melancólicos, os momentos de desesperança. É muito interessante como esses momentos conversam entre si e como a arte vai dando essas nuances. Seguimos para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma série de HQs pra completar essa história. Vai uma nota 5 de 10. É uma HQ bem curtinha, bem rápida de ler, com uma leitura bem fluida mesmo. Mas ela dá aquela vontade de conhecer o resto dos trabalhos do Hiro. Ele já publicou mais duas outras HQs, que são o Maravilhoso e o Yo-i-ya. E na CCXP 2018 eu conheci o Hiro, né? Que eu levei o meu Parsifal pra ele assinar. Ele é extremamente simpático, ele é muito legal. E ele me contou que ele tava trabalhando numa prequel da Parsifal, né? Uma nova graphic novel que vai girar em torno da história da Parsifal criança, vivendo nessa floresta com a sua mãe e criando todos esses personagens. No Instagram dele já dá pra ver algumas artes que ele tá lançando dessa nova HQ. Ela vai se chamar Astolate, que também é uma referência ao Percival e aos Cavaleiros da Távola Redonda, né? A lenda deles. Então tá ficando muito incrível. Eu super recomendo que vocês sigam o Hiro no Instagram, porque tem muita coisa legal. E em abril eles vão abrir no Catarse a pré-venda dessa HQ. Então vai dar pra comprar já e ganhar diversos brindes que são muito bonitinhos. Então vai ser super legal. Quanto ao risco de fandom, risco de surgirem diversas fanfics e fanartes desse universo, vai uma nota 8 de 10. Eu achei muitas fanartes da Parsifal. É muito legal como o pessoal realmente pegou esses personagens e gosta de desenhá-las. Agora que o Hiro tá lançando as artes do Astolate, o pessoal tá dando uma piradinha a mais e fazendo mais esses personagens, desenhando e enviando pra ele. É muito legal porque ele posta nos stories dele as fanartes que são lançadas. E aí é muito interessante porque eu sinto que o que o Hiro cria nessa graphic novel é um universo muito rico e que abre lacunas pra que a imaginação dos fãs preencha de uma maneira muito legal. Então tem muito espaço ainda pra muita fanfic, fanart, pra diversas adaptações dessa história que é muito maravilhosa. O próximo risco é o risco de esmagamento, o risco da realidade representada nessa HQ é te esmagar feito uma panqueca. Vai uma nota 10 de 10. Porque essa HQ é praticamente um rolo compressor. Porque ela usa de uma forma muito sensível e usando de muita poesia ela trata de temas muito pesados. E é muito bonito como ele esbanja sensibilidade e delicadeza pra narrar as trajetórias dessas personagens. É praticamente impossível ficar indiferente aos acontecimentos dessa história. O próximo risco é o risco de explosão. O risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. Vai uma nota 7 de 10. Essa é uma HQ que ela muito mais te esmaga do que te explode, né? Ela é um movimento muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora. Então embora tenha momentos muito bons em que a história vai se revelando e a sua cabeça vai dando aquelas pequenas explodidas, Eu acho que o que mais se destaca aqui é esse movimento da gente olhar pra nós mesmos e ficarmos mais reflexivos com as coisas que vão acontecendo nessa HQ. E quanto ao risco final, risco pombo-correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, não tem como não ser um 10 de 10. A narrativa é fluida e fácil, é rápido de ler. As personagens são extremamente apaixonantes e a arte é muito cativante. Então realmente é uma HQ que é muito, muito, muito recomendável. Algumas coisas ficam no ar, mas elas não ficam soltas. Eu sinto que são coisas que o autor deixa abertas como lacunas pros leitores preencherem com a sua própria imaginação e pra ele também poder no futuro aprofundar mais essas questões do que furos no roteiro propriamente. Então eu acho que é uma experiência muito rica e maravilhosa ler o bestiário particular de Parzifal. E não se esqueçam que no dia 24 de março, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, vai acontecer a primeiríssima Perifacom. Eles estão lançando diariamente anúncios sobre mesas de debate, workshops e convidados especiais que vão aparecer por lá. Então sigam a página deles, confirmem presença no evento pra poder ficar por dentro de toda a programação que vai rolar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo pra dar aquela ajudinha pra gente, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Mara Geek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso pessoal, muito obrigado e até semana que vem.